oi 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 gente tudo bem com vocês o vídeo de hoje vai ser muito legal estou indo para um boteco muito famoso aqui no caju que fica na hora do tamanho e se você ainda não se inscreveu no canal já se inscreva daqui lá que é muito importante pra mim gente também ative o sininho que toda terça-feira aí seja uma noite de vídeo novo me sigam lá no instagram vou colocar aqui filho bora mais um vídeo que eu tô morrendo de fome não comi nada hoje e aí eu cheguei aqui no boteco mundial ele tá lotado aqui fica com lugar muito bom né já fiz grande entrada vou mostrar pra vocês uma coisa que eu gostei muito aqui do boteco mundial tem dois espaços para as crianças ou seja tá pai e mamãe podem ficar tranquilo podem beber à vontade comer também deixa essas crianças ali brincando que é uma gente não brinquem comigo que eu não comprei café da manhã se eu tô morrendo de fome né porque eu tive que ir tirar os focos na praia no meu marco eu vou deixar aqui então já vejo que ela chegou agora o camarão de cremitis com geleia de pimenta gente bora experimentar que eu tô muito ansiosa olha o camarão de cremitis com geleia de pimenta vai experimentar isso peraí nossa nossa muito bom dá para duas pessoas tá muito bom e calma esse aqui o cremitis com camarão perfeito olha pra isso aqui chegou agora o caipirós com o nome dela é de ovo nogueira ela vem morango maracujá e kiwi bora lá é a minha primeira vez tá tá muito bom se você gostou do maracujá eu adoro só sei que eu amei esse camarão aqui foi a melhor entrada que eu já fiz na minha vida o jeito tá muito bom peça 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 agora mais uma entrada chegou aqui que é a chapa poteco que vem calabresa pronta a roteira e carne do sol vamos experimentar com o ovo vamos pegar aqui carne do sol molinha eu amo agora é a calabresa que eu vou experimentar muito bom muito bom gente dá pra 3 pessoas esse parque azul em real chegou agora o parque principal que é o soto moeda que vem cambarão vamos experimentar olha que pato lindo gente bora lá muito bom tá quentinho e aqui pra sobremesa chegou essa taça de sorvete e chocolate aqui embaixo tem queim bombom e também morango bora lá e aí 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 gente essa aqui minha amiga ela veio trabalhando me trouxe vocês e aí e aí e aí Agora ela também vai experimentar a taça, bora! Gostou, amiga? Eu até comei, muito bom! Gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da Boteca Original, eu simplesmente amei, a comida estava perfeita, já sabe, viu? Passe lá! Um cheiro, até a próxima!